O conflito tribal já fez cerca de 33 mil refugiados no Sudão do Sul, um dado avançado pelo Programa Alimentar Mundial, numa altura em que as Nações Unidas preparam o envio de mais militares para o terreno, onde as partes dizem estar a postos para o diálogo. O Conselho de Segurança da ONU deve aprovar nas próximas horas o envio de mais 5 mil capacetes azuis para o terreno, praticamente duplicando o número de militares envolvidos na missão de paz. O secretário-geral das Nações Unidas avisou que os ataques contra civis e contra a missão de paz devem cessar imediatamente e que as Nações Unidas vão investigar os relatos de violações graves dos direitos humanos e de crimes contra a humanidade. Os responsáveis ao mais alto nível vão ser responsabilizados e enfrentarão as consequências dos seus atos, garantiu Ban Ki-moon. As partes em conflito dão sinais de estar preparadas para iniciar o diálogo. O líder dos rebeldes, o antigo vice-presidente Riek Machar, diz que o diálogo pode começar assim que os seus camaradas detidos forem libertados e estiverem em lugar seguro, porque são eles que vão tomar parte nas negociações. Machar afirma querer uma solução pacífica para o conflito. Também o presidente Slava Kidd afirmou estar pronto para começar o diálogo com os rebeldes. Pelo menos foi o que disse ao enviado especial dos Estados Unidos ao Sudão do Sul. Washington está ainda a reforçar a sua presença no corno de África para poder lidar com uma possível escalada de violência num país que produz 250 mil barris de petróleo por dia.